5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Mensageiros no Forró! Eita, meu Jesus, é Mensageiros no Forró! É a gravação ao vivo do DVD, Zach. Simbora que tá bonito o negócio! É pra Jesus! Na palma da mão! Tchau, 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 tchau! Eita, meu Jesus, é Mensageiros no Forró! Na palma da mão! Tchau, 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 é Mensageiros no Forró! Eita, Jaqueline! É do Elen do Pará para todo o Brasil! Simbora, simbora, simbora! Eita! Cadê os Mensageiros, não, glória a Deus! Eita! É da palma da mão! Eita, ja, ja, tchau, 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 tchau. Amor de Judá Amor de Judá Amor de Judá Leão de juda, aleluia, prevaleceu Leão de juda, aleluia, prevaleceu E os povos verão e virão Assim vão aprender suas leis Pois a sua justiça governará Leão de juda, aleluia, prevaleceu Leão de juda, aleluia, prevaleceu Simbora, meu letal, simbora, meu letal Chora a guitarrinha, chora a guitarrinha Lucinho na guitarra Eita, meu filho, deixa eu te abençoar Eita, Jesus abençoado Dá palmas na mão Já, já, já Eita, Jesus Quem é mensageiro dá o glória a Deus Jaqueline Oi, tô aqui Rapaz, o negócio tá bonito Tá lindo demais Quantos querem a chuva de bênção sobre a sua vida? Aleluia, Senhor Oh, aleluia Levanta as duas mãos para o céu Todo mundo com as mãos pra cima Receba nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus Oh, Senhor Diga comigo Faz chover Faz chover Faz chover Abra, Senhor Abra as comportas do céu E faz chover Faz chover Abra as comportas do céu E faz chover Por isso é que eu digo O problema aparece Mas eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Eu vejo uma pequena nuvem Como se fosse a mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Como se fosse a mão de um homem Mas esse... Prepara a mãozinha pra cima Prepara comigo Vai, vai, vai Faz chover Faz chover Abre, abre Abra as comportas do céu E faz chover Faz chover Faz chover Abre as comportas do céu Si, bora a metadeira Se, bora a metadeira O casinho lá se eu for na... O casinho lá se eu for na... Ei, tem de bom... O casinho lá se eu for na... O brindegão O brindegão O brindegão David West O abode É o povo mais feliz da terra Eu vejo uma pequena nuvem Como se fosse a mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Como se fosse a mão de um homem Mas esse é o sinal Prepara a mãozinha pra cima que eu quero ouvir Joga lá em cima e vai Faz chover Abre as comportas do céu E vai chover Faz chover Segura, segura, segura Jack Sim? Me disseram que o povo que melhor canta está hoje aqui na madrugada jovem Olha, eu ouvi a mesma coisa Vamos declarar nesse lugar Canta junto comigo Quero ver a sua voz assim, ó Diga E vai chover Quero ouvir, vai Ok 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Juntinho a mim A CIDADE NO BRASIL 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 Cadê os apaixonados do Senhor? Doninhos Leclados Jesus mudou a minha vida Se Ele mudou a tua vida Você vai cantar comigo nessa noite Aleluia Um, dois, três É metaleira abençoada do Senhor Declaro comigo nessa noite Você mudou o meu jeito de pensar Você mudou o meu jeito Oh glória, Senhor Me deu sentido Você está comigo Finge quatro horas E ainda assim é muito pouco Você mudou em mim A temente da eternidade Eu quero ouvir Te adorar Apaixonado 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 Por você, Senhor Eu estou Você morreu por mim Naquela cruz Sua vergonha Sua vergonha foi em meu favor Apaixonado 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 Oh, Senhor Lúcio na guitarra Oh, Senhor Somos apaixonados por timba Declaro comigo Você mudou o meu caminho Você mudou o meu caminho E hoje te encontrei E eu não vivo mais sozinho E de quatro horas E ainda assim é muito pouco Você mudou em mim A semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado 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 Segurei, Toninho Quem aqui verdadeiramente É apaixonado Por esse Deus maravilhoso Deus usa as coisas loucas Deste mundo Para confundir as sãs E hoje nós entendemos isso Nós andamos na contramão Nós somos diferentes E nós declaramos em alta voz Que nós amamos o nosso Deus Então você vai declarar comigo Senhor, eu sou apaixonado Por ti, Pai Pai Apaixonado Senhor Apaixonado Apaixonado Recebe, Senhor Apaixonado 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 Mais uma vez Apaixonado 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 O meu Deus O meu Deus Apaixonado 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 Por você, Senhor Estou Apaixonado 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 Por você, Senhor Estou Apaixonado 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 Por você, Senhor Estou Augusto No sax Oh, Senhor Recebe, Pai Por você, Senhor Estou Cadê o povo mais feliz da terra? Oh, aleluia Quem está gostando, dá um glória a Deus aí, poderoso Se quem está do teu lado ainda não se mexeu, sacode ele aí, porque ele deve estar dormindo Alguma coisa aconteceu que ele ficou em estado de choque Amém? Porque se ele ainda não pegou o fogo do Senhor sobre ele, agora ele vai pegar Amém? Rapaz, o negócio está bonito demais Quem é mensageiro aí, dá um glória a Deus Rapaz, esse é o que eu vou ter mais abençoado que eu já vi, viu? Preste atenção A partir de agora, repertório novo Mensageiros no forró Lançamento de uma música inédita aqui Nós vamos cantar com você, você vai aprender ela Muito bem Ela é bem fácil, bem tranquilo Vamos começar? Essa é a história Daquele jovem que deixou Jesus E se afastou dos caminhos do Senhor Mas O Senhor está sempre de braços abertos Esperando Se você hoje se afastou Volte aos caminhos dele Estás sozinho Sem Jesus ao seu lado Isto não é destino Vivendo no mundo, este não é o caminho Eu estou sendo sincero Tu estás todo errado Agora anda como um sepulcro caiado Tu não sabe o que os outros pensam e falam deste Às vezes me pergunto por quê Eu vou poder Ouro E quando você volta ao pecado Eu vou orar Mais uma vez Fecho os olhos e clamo ao Senhor A sua vida é preciso restituir Doí, coração bastidor Sem você aqui, meu amigo Não quero mais te ver humilhado Me diz o que faço Pra te ver logo aqui com o Senhor Não quero mais te ver derrotado Vem pro Senhor Teu Salvador Teu amigo Dá palmas da mão Já, 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 já Eu sofro tanto Mas eu sei que você vai voltar brevemente Eu vou esperar o paciente Não permita que o diabo toque em ti Recusa esse amor Que só te fez chorar, nunca te deu valor É como ovelha desgarrada Está com a vida amarrada Aí é só a dor Mas olha só, olha o que acontece Quando você não dá o pecado Eu vou orar mais uma vez Fecho os olhos e clamo ao Senhor A sua vida é preciso restituir Doí, coração bastidor Sem você aqui, meu amigo Não quero mais te ver humilhado Me diz o que faço Pra te ver logo aqui com o Senhor Não quero mais te ver humilhado Vem pro Senhor Teu Salvador Eu não quero mais te ver humilhado Vem pro Senhor Teu Salvador Meu amigo Meu amigo Meu amigo Repertório novo na palma da mão Vai, vai, vem, 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 vem Na palma da mão Tchau, tchau Olha o que Jesus já fez por mim Ele quer fazer por você É só você abrir seu coração para adorar É o único que veio por amor pra te salvar Pare pra pensar, preste atenção Não quero ver você vivendo nessa irmã É só acreditar que ele vai voltar E se você se arrepender dos seus pecados Tudo vai mudar As escamas dos seus olhos Pela fé sobre as águas Você vai andar Os seus sonhos impossíveis Vão se realizar, é só acreditar Nada é maior do que a glória e a graça de Deus Eita, meu querido É de Belém, do Parapara, todo o Brasil Simbora! David Pesce, David Pesce Mensageiros, meu favor Oh, peste bonito Olha o que Jesus já fez por mim Ele quer fazer por você É só você abrir seu coração para adorar É o único que veio por amor pra me salvar Pare pra pensar, preste atenção Não quero ver você vivendo nessa ilusão É só acreditar que ele vai voltar E se você se arrepender Tudo vai mudar Oh, Senhor As escamas dos teus olhos Pela fé sobre as águas Você vai andar Os teus olhos impossíveis Vão se realizar É só acreditar Nada é maior do que a glória e a graça de Deus Embora! Embora! A palma da mão! Vai! 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 Embora! Mensageiros, meu favor Cadê o povo mais feliz da guerra? Ah! Uh! Eita, Jesus! Glória a Deus! Isaac Olha só Vamos lá Talvez muita gente que veio pra cá essa noite Talvez você não esteja assim Mas talvez quem está do teu lado está assim Saiu da sua casa procurando achar aqui uma alegria Porque estava triste Estava se sentindo sozinho Estava se sentindo abandonado pelos amigos Estava pensando em desistir Se você que está me ouvindo nesta noite Por alguma razão Acha que nada está dando certo pra você E que é melhor parar Eu quero te dizer o seguinte Tente uma outra vez mais Sabe por quê? Porque Jesus não vai desistir de você Ele guerreia por você E Ele está com as suas mãos estendidas sobre você nesta noite Para te levantar Amém? Simbora! Vamos lá Vamos lá Ô Senhor! Assim, ó! Levanta as duas mãozinhas pra cima Tá bonito demais Joga pro lado e pro outro, vai! Estamos na Tua dependência Senhor Se você sabe, cante comigo assim Uma vez Outra vez Vá em frente Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás Perfeita paz Vai! Vai! Puxa, meu batera! Vai! Vai! É na palma da mão! É mensageiro esse forró! Aleluia! É o povo mais feliz da terra! Puxa! Um abraço pessoal de Castanhal aí Vambora! Quantas vezes Quiseste não mudar O teu pensar Teu modo de agir E ao sentir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo, irmão Ó irmão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Mais uma coisa Eu quero te dizer Deus te ama Assim como tu és E mesmo quando Muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Descende azul Chega as suas mãos assim, ó Vai! Vai! Uma vez Outra vez Vai em frente, frente Um pouco mais Quem sabe hoje aqui Rambuças vão ter fim Me guardarás Perfeita paz Eu quero te Uma vez Outra vez Outra vez Vai em frente, frente Um pouco mais Quem sabe hoje aqui Eu creio nisso Angústias vão ter fim Me guardarás Perfeita paz Embora, Toninho Escolhido Tô chegando Amor Quantas vezes Quiseste então mudar Eu pensar Eu pensar Eu boto te agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo Oh meu Deus Oh meu irmão É verdade Eu sei que foi ruim Mas uma coisa Eu quero te dizer Deus te ama Eu quero te dar Assim como tu és Mesmo quando Muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Estende Joga a mãozinha lá em cima Mais duas só Uma vez Outra vez Vai em frente E tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás Perfeita paz Quero ver você Vai Uma vez Segura a raiz Vai Uma vez Outra vez Outra vez Dá-nos mais E tente Quem sabe hoje aqui Angústias Angústias vão ter fim E gozarás Perfeita paz E gozarás E gozarás Uma vez Uma vez Outra vez Vai em frente E tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás Perfeita paz Olha Olha pro teu irmão Que tá aí do teu lado Olha pra quem está do teu lado Diga assim Existe um propósito Pra você estar aqui essa noite Sabe por que eu digo isso? Porque Deus tem coisas preciosas Guardadas na tua vida Não passe a frente de Deus, meu querido Não deixe agir por você mesmo Em tudo que você for fazer Jovem Senhor Senhora Eu A agonia Banda Coloquemos na frente de tudo Nosso Senhor Porque se não for por ele E para ele Nada vai adiantar Nada vai adiantar Então entrega a tua vida ao Senhor Deixa ele direcionar a tua vida Oh Senhor Declare comigo uma vez mais Jesus Uma vez Outra vez Vá em frente e tente Um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás Perfeita paz E gozarás Vai Uma vez Outra vez Vai em frente e tente Um pouco mais E sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás Perfeita paz Vai É a metaleira abençoada do Senhor É a metaleira mais abençoada de Belém do Pará Simbora Simbora Senhor Tchau 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 Aleluia É, tipo Que bonito Eu acho que tá chegando ao fim, né? Tá chegando Aaaaaah Mas vamos fazer o seguinte Tem uma música que a gente sempre canta E hoje a gente tá com a proleta Vou levar um pedaço dela E mais um pedaço do outro Mas eu quero ver você cantar com a gente Só que é Dá só o tom pra mim aí Essa é diferente, vamos lá O coro dela é assim, ó Se conhece? Adora, 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 adora Adora, 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 adora Há um grande mistério na adoração Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar Adora, 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 adora Adora, 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 adora Há um grande mistério na adoração Vai adorando, irmão Na madrugada, jovem Mas o negócio é o seguinte A levada vai ser diferente Raizinho, puxa, meu filho Vai, 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 vai Tira o pé do chão, tira o pé do chão Vai, 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 vai A mesa zero do forró O crente que adora recebe glória O que não adora não recebe não O crente que adora nunca é derrotado O que não adora só tem a pressão Vai Há uma diferença do crente que adora Muito dele chora e sente poder É uma tocha acesa, um braço de glória E Deus não demora Quero ouvir, quero ouvir Adora, 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 adora Adora, 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 adora Há um grande mistério Adora, 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 adora Vá Cássio da Santana Simbora Cássio Eita, tá bonito demais Sai, 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 sai do chão Sai do chão, sai do chão É mensageiro do forró A nova maneira de adorar a Deus Quero ouvir Ouve-se o júbilo de todos os povos Os reis se dobraram ao Senhor Ouve-se o mar Quero ouvir O dia do Senhor chegou Ouve-se em todos os povos E o novo rei surgiu Os impérios reconhecem Sua testa reinará Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevaleceu Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevaleceu Simbora Bessaneira Show! É mensageiro elétrico Na madrugada jovem De Beleiru para para todo o Brasil É mensageiro do forró Aleluia! Ouve-se o júbilo de todos os povos Os reis se dobraram ao Senhor E o novo rei surgiu Ouve-se o brado de vitória Quero ouvir O dia do Senhor chegou Ei! Ouve-se em todos os povos E o novo rei surgiu Os impérios reconhecem Quero ouvir Quero ouvir só você Quero ouvir só você Quero ouvir só você Segura, segura, segura Segura, vai Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevaleceu Segura, segura, segura Segura, segura Segura, segura Olha só, olha só Olha só A palavra do Senhor diz Que o Espírito Ele habita onde dois ou três fazem presente E não onde tem bagunça Cuidado Não bagunça Fure a dole na presença do Senhor Amém? Pra gente encerrar, vamos apresentar essa banda Vamos lá Pra sanfona, meu amigo Cássio Cássio Na guitarra Na guitarra, Lúcio Nos teclados Apareceu o Toninho Toninho Vai, 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 não deixa parar Na batera, Toninho Na batera Ai Na percussão Tom Nos medais No sax Augusto No trompete Daniel Ferraz Nos trombones Nilson No backing vocal Suzane E Simone Ao meu lado Ainda tem aqui o rapaz No contrabaixo Meu marido David Bass Nos vocais Esse aqui é o meu lado Este rapaz Abençoado do Senhor Adonis Borges Muito prazer Do meu lado Jaqueline Jax Ô glória Jaqueline Jax E aqui na frente O povo mais feliz Na terra Sim, vai, vai, vai Tá, vamos lá Vai encerrar, quero ouvir Quero ouvir Leão de Judá Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevaleceu Tchau, 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 tchau Fiquei na página Leão de Judá